Oi, boa noite a todo mundo. Eu sou a Gina, eu trabalho com mídias sociais e no momento eu represento o Tumblr no Brasil e na América Latina. E me chamaram para falar aqui na Campus Party e eu falei sobre o Tumblr da última vez. Eu pensei, dessa vez eu quero falar sobre uma coisa que me interessa muito desde sempre e eu acho que eu poderia compartilhar com todos vocês. Isso é a internacionalização da internet. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar para o Tumblr, todo mundo falava para mim qual que é o seu título? Eu falava, é, gerente de internacionalização. Aí todo mundo falava, ai que legal, mas tenho certeza que na cabeça deles eles estavam rindo e pensando, essa palavra foi inventada, ela não é nada. Porque o que quer dizer internacionalização? E segundo lugar, a pergunta que eu mais ouvi, é a que me inspirou para fazer essa palestra, o Tumblr é um site na internet. Por que eles precisam de você aqui no Brasil? E realmente, se você for pensar, não faz muito sentido assim. O Tumblr está na internet, o Facebook está na internet, o Twitter, todo mundo pode acessar esses sites de onde quiser, tem empresas, mais e mais empresas digitais hoje em dia. Por que essas empresas precisam de pessoas nos países? E o que isso quer dizer? O que quer dizer a internacionalização de uma plataforma digital e a localização da plataforma digital? Então, existe um conceito mais ou menos conhecido, não tão novo assim, que é Think Global, Act Local. Que é um conceito sobre como uma marca devia ser global, mas que as atuações deviam sempre ser locais. E eu só queria fazer uma mini pausa para falar por que eu comecei a trabalhar nessa área, por que eu achei que seria legal falar com vocês sobre isso. Na faculdade, eu estudei, eu trabalhei num laboratório de neurociência sociocultural. E um dos estudos que eu mais gostei é de um cara chamado Nisbet. É um estudo de como as pessoas lembram de coisas, comparando americanos e comparando chineses e japoneses. E o estudo mostrava um aquário, não sei se vocês já ouviram falar desse estudo. De um aquário, tinham muitos peixes, tinham algas e pedras. E eles perguntavam para cada pessoa, falavam, dá uma olhada no aquário, assiste o videozinho do aquário, e depois me fala o que você lembrou. Os americanos, as pessoas que moravam no oeste, sempre lembravam do peixe grande. Onde ele foi, onde ele deu uma volta, ele passou perto do quê. E o que ele fez? A trajetória do protagonista. Os asiáticos, em geral, lembravam do contexto do peixe. Onde ele estava em relação às pedras, onde tinha algas, quais eram as distâncias, o que tinha atrás. E isso sempre me interessou muito, porque quer dizer muito sobre as culturas diferentes do oeste e do leste. As pessoas do oeste, por caracterização, tendem a ser independentes. Os americanos querem ser donos dos próprios narizes, fazerem as próprias carreiras. Os chineses, os japoneses, os coreanos se preocupam muito com o lugar deles na sociedade, qual que é o contexto deles na sociedade. E o que isso quer dizer para a gente? O que eu estou falando sobre isso? O que isso tem a ver com o Tumblr e com a marca? Bom, para chegar no assunto de marcas digitais e plataformas digitais, e por que elas precisam ser localizadas e como, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre empresas físicas, que é mais fácil de entender. Empresas como o McDonald's, ou como a Petrobras. Empresas que existem, que tem prédios, que você pode entrar, às vezes você pode comprar coisas. Empresas físicas na web, que já é um segundo passo. Por exemplo, a Barbie é um produto que você pode comprar na loja. Se eles estão promovendo a Barbie na internet, não é o suficiente só traduzir o que eles estão escrevendo sobre a Barbie para cada país e pronto? Empresas digitais no mundo físico. Então, essa é a terceira parte, que é qual a relevância do mundo físico para uma plataforma que existe num meio completamente digital. E, finalmente, dicas de dominação mundial para brasileiros. Então, se vocês quiserem dicas de dominação mundial, esperem até o fim. Eu tenho elas todas. Bom, empresas no mundo real. Só, por exemplo, eu peguei a Honda. Honda é um exemplo muito fácil de pensar. É uma marca grande, ela vende carros. Muitos países no mundo vendem carros. E as fábricas são no Japão. Agora, talvez, tem produção aqui no Brasil também. Mas, em geral, as partes são iguais, os carros são iguais. Então, para vender Honda na França, para vender Honda no Brasil, é só levar as partes para lá, levar os carros. Talvez um vendedor ou outro que fale português ou a língua necessária e pronto. Não é mesmo? Só que, na verdade, esse não é o caso. E mesmo os produtos que existem na vida real precisam de modificações por causa de cultura. Localização de produto. Os japoneses têm um termo que eu gosto muito chamado, que é genba. Genba quer dizer, mais ou menos, a cena do crime. A ideia de que você pode realmente entender o que acontece em um lugar, entender um conceito, estando naquele lugar. Então, o que os japoneses fizeram quando eles chegaram nos Estados Unidos com a Honda, eles pegaram pessoas que trabalhavam para a Honda e pediram para elas dirigirem pelos Estados Unidos e perguntar para as pessoas o que elas queriam no carro. Não faz muito sentido, porque, honestamente, eu quero um carro que voe. Mas isso não é possível. O designer da Honda deve saber o que é a melhor coisa para colocar no carro, não as pessoas na rua. Mas, fazendo isso, eles entenderam que os americanos tinham expectativas diferentes de um carro bom do que os japoneses. Por exemplo, eles colocaram mais seguradores de copo no carro. Isso fez com que esses carros vendessem mais. O McDonald's é conhecido por ser exatamente igualzinho em todos os países. O americano vai no McDonald's no Japão e se sente em casa. Mas, na verdade, o McDonald's não é igual em todos os países. O cheddar McMelt no Brasil, por exemplo, não existe em nenhum outro lugar. Que é irônico, porque cheddar nem é um queijo nosso. Mas, tudo bem. Na Alemanha, eles têm o, sei lá, a Nürnemberger, se alguém falar alemão, que é um hambúrguer de salsicha. Os alemães gostam de salsicha. O hambúrguer de salsicha vende bem na Alemanha. A segunda coisa que precisa ser localizada é a comunicação da marca. No McDonald's da Tailândia, por exemplo, o Ronald McDonald's tem a mão assim, porque é um sinal de respeito e as pessoas se sentem mais confortáveis de ir naquele restaurante. A Nike, nas Olimpíadas de 2008, fez uma campanha que começava com a palavra Qi Lai. Qi Lai quer dizer levanta-se, em chinês. E é uma palavra muito importante no hino deles. Então, foi uma estratégia para fazer com que essa palavra do slogan da Nike fosse ouvida todos os dias das Olimpíadas. Isso é uma coisa que só se pode entender realmente sabendo qual é o hino da China, entendendo que isso é importante para eles. E, às vezes, a comunicação da marca e o produto são a mesma coisa. E a modificação por local é absolutamente necessária. É o exemplo da Coca-Cola no festival folclórico de Parintins, que é um festival de bois, de luta de bois. Eu nunca fui, então não sei muito sobre isso. Mas tem dois times, que é o garantido e o caprichoso. E a Coca-Cola começou a perceber que eles patrocinavam, eles mandavam um monte de Coca-Cola. E, mais ou menos, metade das pessoas tomavam Coca-Cola, metade não. E eles foram descobrir que o time do garantido era um time vermelho e o time do caprichoso era um time azul. Então, todo mundo que achava que era do time azul, que era do caprichoso, não queria beber a bebida vermelha porque era do time oposto. Então, eles lançaram uma Coca-Cola azul. Se você for pensar, é um absurdo. Porque a gente conhece a Coca-Cola como vermelha. Mas, naquele contexto, fez muito sentido lançar a Coca-Cola azul. Também existem instâncias onde as pessoas tentam fazer isso e se dão muito mal. Tentam entender o conceito local, tentam internacionalizar uma marca e se dão muito mal. Por exemplo, a Nokia, que fez esse telefone lindo, chama Lumia. Lumia, para eles, é uma coisa do latim, que quer dizer luz ou do grego. Mas, na verdade, também quer dizer prostituta em espanhol. E eles descobriram isso. Depois que eles lançaram, depois eles falaram, não, a gente sabia, mas é que é um termo meio arcaico, não importa mais, mas já se foi o produto na Espanha. Adidas fez bolsas muito legais de cada país, também para as Olimpíadas. Aliás, muito bonitas. O único problema é que isso é ilegal na China. Você não pode fazer um produto com a bandeira da marca. Eles tiveram que retirar o produto. E a Kraft lançou o Mondele, que, sei lá, eles acharam que ia dizer delicioso, mas em russo quer dizer sexo oral. Então, também não foi muito bem o produto. Fail. E, finalmente, o mais óbvio é que a gente entende que as marcas que existem no mundo real precisam estar presentes em cada país porque elas precisam de lojas, elas precisam de vendedores, elas precisam vender produtos físicos, como, por exemplo, a Apple Store em Nova York. Mas, de novo, o que isso tem a ver com marcas digitais? O Tumblr não vende nada, o Facebook não vende nada, não tem nem loja. Enfim. E as empresas físicas na web? A gente sempre fala que a internet liga todo mundo, o World Wide Web, as mídias sociais colocam todo mundo em contato com todo mundo. É uma coisa linda. Logo, a internet, com uma boa tradução, é igual à dominação mundial. Mas a gente esquece que, na verdade, a gente não está falando com pessoas na internet. A gente está falando com pessoas que usam a internet. São pessoas, são culturas, são comunidades diferentes que falam línguas diferentes, mas têm gostos diferentes, às vezes são gatos. Você não sabe. Você tem que entender cada cultura diferente do que você quer falar. Por isso, é importante entender o comportamento por trás do computador ou por trás da fantasia. Eu só queria usar isso porque é do Pica não relatada, que é do Tumblr. Eu adoro esse blog. Enfim, não tem nada a ver com nada. Desculpa. Com empresas físicas na web, a comunicação é o conteúdo. O que existe na marca, você não consegue pegá-la no computador. O que está lá e a comunicação da marca acaba sendo o conteúdo da marca. E isso precisa ser mudado para cada localização também. Eu acho que, se eu fosse pensar, tivesse uma conversa com alguém e falasse como seria o site, esse site da Nestlé, não sei, na China, no Japão, deve ser mais ou menos igual, porque a marca Nestlé é a marca Nestlé, mas na língua, japonês ou chinês. Na verdade, ele é assim. Esse é o Nestlé no Japão. Os japoneses gostam desse tipo de design. O americano gosta do clean, do calmo, do preto e branco, paz, não sei o que lá. O japonês gosta de um monte de coisa bonitinha e Hello Kitty e tal. E isso foi usado para vender Nestlé. Coca-Cola também. A página do Facebook, mesma coisa, a página do Facebook é uma página social. Todo mundo envia para essa página, no máximo pode ter conteúdo de cada língua e pronto, está todo mundo lá. Mas, na verdade, o conteúdo é muito diferente para cada país. Nos Estados Unidos, segunda-feira foi o dia do hot dog e no Brasil, uma coisa completamente diferente. O importante é, só um comentário, é que, em vez de fazer páginas diferentes para cada país da Coca-Cola, eles juntaram tudo em uma página porque os números são muito importantes na internet. Então, por mais que a gente esqueça que por trás da internet tem pessoas e pessoas diferentes e lindas, individuais, a gente se importa com o número que a gente vê lá no Facebook. Quantos fãs essa página tem, quer dizer, quão legal, quão relevante ela é para mim. Então, a Coca-Cola consolidou tudo e mudou todo o conteúdo para cada país, cada região que ela está conversando. Eu coloquei o exemplo da Matel porque é uma marca que eu trabalhei e foi uma campanha que eu participei e eles fizeram um aplicativo diferente no Facebook para cada país que eles vendem Barbie. Então, na França tem uma boneca que vende mais, eles fizeram uma historinha dela, na Itália eles fizeram um concurso de não sei o que lá e completamente fizeram conteúdo para aquele lugar. Eu vou falar um pouco depois das tecnologias que fazem isso. E para quem conhece o Brian Solis, ele é meio relevante, as pessoas sempre citam ele em termos de mídias sociais, ele diz que páginas de marcas com conteúdo localizado visando públicos internacionais recebem em média de 10 a 15 vezes mais interações do que páginas em inglês. Isso quer dizer, as pessoas realmente se importam em ver coisas com quem elas se identificam na internet, mesmo se a marca é global e mesmo se elas não podem fisicamente pegar aquele conteúdo lá. E, claro, as pessoas se comportam de maneiras muito diferentes. Os alemães adoram o vídeo muito mais do que outros países. O brasileiro gostava do Orkut até agora. Jogos de internet são muito grandes no Peru. No Brasil, a onda agora é personalização, todo mundo quer uma coisa feita especialmente para ela. E tem que entender tudo isso para poder falar com aquela pessoa que está por trás do computador naquele país. E, claro, busca local. Claro, eu estou nos Estados Unidos, eu estou fazendo propaganda da Barbie, eu estou fazendo a companhia da Barbie, por exemplo, ou mesmo do Tumblr. Eu não posso só fazer otimização de busca? Eu posso. Mas como que eu vou saber quais são as palavras exatamente, não só traduzidas, mas as palavras relevantes que vão tornar os resultados de busca relevantes na página do Google naquele país? E, além disso, eu preciso ter um lugar naquele país para que o Google me reconheça como um lugar para que eu apareça na página do Google. Então, mesmo que não seja um lugar físico, você precisa ter um endereço. E aqui, eu vou falar mais disso se vocês tiverem perguntas no fim, que eu não sei se interessa, mas ferramentas de pesquisa usadas para esse tipo de coisa. Então, como que a gente descobre o que as pessoas estão buscando por país e como fazer o conteúdo cada vez mais relevante para cada região? O Google Insights for Search é ótimo, você pode procurar o país, você pode procurar até a região, a data e tal, para entender o que as pessoas buscam quando elas pensam em uma certa coisa, em um produto. TransMap é relativamente novo, ele visa tendências no Twitter e o que as pessoas estão falando em cada região. E ferramentas de Social Media Management System, que é o que faz com que o conteúdo da Coca-Cola, o conteúdo da Barbie seja diferente para cada país e seja gerenciado dessa forma. Então, se isso é uma coisa que interessa para vocês, eu recomendo o Wildfire ou o Oracle, que acabou de comprar o V2. E, finalmente, vendas. Tá bom, uma marca que está na internet não está necessariamente vendendo alguma coisa, mas se ela tem alguma coisa que vende, não é tão fácil você mandar para um outro país ou mandar para uma outra região entender como que funciona esse processo. Ou você quer fazer algum tipo de cupom ou uma coisa bem localizada, que é uma tendência que está crescendo muito agora, você precisa estar naquele país, você precisa entender o que está em cada lugar. O que eu queria mostrar aqui, que eu não sei se vocês conhecem, é o Value Text, que é uma tecnologia bem nova, que começou a ser usada nos Estados Unidos pelas maiores empresas, inclusive a Craft, uns bancos grandes e muitos shoppings pelo país, que usam uma tecnologia chamada Geofencing, que é uma tecnologia que existe fora do perímetro do shopping ou de onde for e que manda mensagem de texto para pessoas que estão chegando naquelas arredondezas falando você chegou, venha para essa loja que vai ter um desconto e tal e está funcionando muito. Até agora, os resultados foram que mais ou menos 50% das pessoas que recebem essas mensagens de texto acabam indo para a loja quando não estavam esperando ir. Então, essa é a importância de ter algum tipo de presença local para uma marca online. E Solombo é... Pessoalmente, eu não gosto muito dessas... As pessoas colocam um monte de palavras para junto e fazem uma coisa nova, mas é um conceito que está sendo usado que é social, local, mobile. Essa ideia de que as coisas são muito mais relevantes quando elas são locais por causa do celular e porque as pessoas estão sempre se movendo e indo perto de certos lugares, você tem que saber usar isso na internet ou na vida real. E, finalmente, empresas digitais. Empresas digitais como Tumblr, como Facebook, como Twitter, etc. são isso. Não tem loja, não tem nada. Elas só são uma coisa na internet. Todo mundo pode acessar. Se você fala inglês, você pode acessar desde o começo. Uma vez que traduziu para o português, todo mundo pode acessar. Então, por que eles me contrataram? Eu não sei, mas eu estou feliz porque eu estou gostando do meu trabalho. Mas, na verdade, existe uma razão pela qual essas empresas precisam de pessoas nesses lugares. Eu não estou tentando justificar meu emprego. Eu achei que seria legal falar um pouco sobre isso porque é uma tendência. A gente sabe, o Brasil está em um lugar muito importante agora no mundo em termos de economia especialmente em termos de mídias digitais. Mais e mais empresas de fora estão vindo para o Brasil e estão querendo entender como que a cabeça do brasileiro funciona, como que elas podem se integrar no mercado. E vocês podem entender isso antes delas. Isso acho que é muito bom para o Brasil. Além disso, tem mais e mais empresas e startups brasileiras muito legais que não são conhecidas lá fora. E se só forem, sabe, pegas aqui do Brasil e colocadas lá fora, não vão dar certo. Então, eu acho que é um tema muito relevante. Empresas digitais também são produtos. O Tumblr é um produto. O Facebook é um produto. E, às vezes, localizações desses produtos são necessárias. Um exemplo é o Evernote. O Evernote foi para o Japão. As empresas digitais notariamente se dão muito mal na China e no Japão por várias razões. O Evernote foi lá, achou que dava tudo certo e não conseguia vender um, como fala, assinatura premium. não conseguia nenhuma. E eles descobriram que os japoneses gostam de comprar coisas em caixas. Não sei porquê, mas eles gostam. Então, eles começaram a vender assinaturas premium do Evernote em caixas, em lojas. Você pode ir fisicamente comprar uma caixa, um papel que diz você comprou uma assinatura premium, levar para casa e se inscrever. E eles viram que a assinatura deles melhorou muito. Se eles não tivessem entendido a cabeça do japonês, entendido isso, isso nunca teria sido remediado e eles teriam se dado muito mal. A Oi, a Audio é um exemplo legal que acabou de chegar no Brasil, não sei se vocês conhecem, eles chegaram faz mais ou menos pouco tempo e fizeram uma integração com a Oi. Então, se fosse só a Audio, acho que a chance de ser conhecida no Brasil seria quase nula. Mas como a parceria legal com a Oi e com a compreensão de que eles precisam trazer artistas brasileiros e realmente localizar o conteúdo do site, eles começaram a crescer. O Facebook. O Facebook fez uma coisa muito interessante, em vez de só traduzir os sites, eles incorporaram os usuários deles ao redor do mundo e fizeram um projeto de crowdsourcing para traduzir os sites deles em todas as línguas. Dessa forma, a tradução ficou exatamente como as pessoas daqueles países, daquelas regiões achavam que devia ser. Se diz que tem alguns países que o site foi completamente traduzido, acho que na França, em 24 horas. que é quase um absurdo. Mas eles entenderam que não era só contratar um tradutor que estava lá nos Estados Unidos. Eles realmente introduziram e incorporaram as pessoas daquele país dentro do processo. No Japão, as pessoas não estavam se inscrevendo no Facebook. Eles não conseguiam entender por quê. Finalmente, eles perceberam que alguém falou para eles que os japoneses achavam que o Facebook não era de graça e tinha que colocar free. Achavam que é uma pegadinha. Inscreva-se e pague um monte de dinheiro. E eles colocaram free e começaram a vender. Começaram a ganhar muito mais usuários no Facebook. O Tumblr também tem maneiras de mudar por localização. Essas mudanças estão sendo feitas bem devagar. Eu não posso prometer nada nenhuma ainda. Mas, por exemplo, existem curadores de cada assunto no Tumblr. São pessoas que realmente entendem de arte, entendem de moda, entendem de esporte. e a maioria desses curadores, essas pessoas que falam que é legal nesse assunto ou naquele estão nos Estados Unidos. Mas não é o mesmo gosto que a gente tem aqui no Brasil ou lá. E aqui a gente tem gente muito, muito criativa. Então, estando aqui no Brasil, o Tumblr começa a entender quem são os experts de cada assunto e selecionar quem são os curadores brasileiros para participar desse processo todo. O Explore é uma parte que ainda também não foi mudada, mas eu gostaria de ver mudando. É o lugar mais legal do Tumblr para você descobrir conteúdo novo. Mas você não quer ir lá e ficar descobrindo conteúdo americano. Você quer saber quais são as coisas mais legais aqui de Recife, de automobilismo. Você quer saber o que está acontecendo em Manaus, quais são os esportes que as pessoas jogam. Você quer achar os blogs que são mais relevantes no mundo e também mais relevantes para você e para os seus amigos locais. Empresas digitais também precisam localizar a comunicação delas. O Flipboard, por exemplo, teria se dado muito mal na China. Na China, eles adoram copiar tudo. Ainda pior do que no Brasil. Eles fazem cópia de todos os sites. Inclusive, tem um site muito legal que é uma cópia idêntica do Tumblr lá na China, que não tem nada a ver com o Tumblr. E é por isso que todo mundo que vai para lá se dá muito mal, porque eles copiam e fazem a versão deles, entendem o que o chinês queria de primeira instância e se dão bem melhor. O Flipboard fez uma integração com o RenRen, que é uma das maiores redes sociais, como, por exemplo, o Facebook lá na China. E acabou valorizando a marca como, por exemplo, uma Louis Vuitton. Sabe, os chineses adoram comprar a Louis Vuitton falsificada. Mas se o chinês pudesse comprar uma Louis Vuitton de verdade, ele compraria. O brasileiro é assim um pouco também, mas a China é conhecida por isso. E aí, por causa disso, o Flipboard acabou ganhando uma marca de esse é o original. O RenRen se associou com o original, a marca que mais tem valor. E acabou pegando na China. O Facebook, a gente acha que ele só pegou organicamente porque ele é incrível e todo mundo ama. Mas se você for lembrar, ano passado ele não era grande coisa aqui no Brasil. Em muitos países também. Na Rússia, a maior rede social é a Vcontacte, que começou depois do Facebook, mas se deu muito melhor. Então, o Facebook criou Street Teams, que são pessoas que são evangelistas quase, em faculdades, em locais. Na Alemanha, eles usaram isso para falar sobre o Facebook, para fazer atividades e divulgar a plataforma de uma maneira local e física. E na Rússia, eles fizeram parcerias com as duas maiores companhias de telefonia, a Beeline e a Mobile Telesystems, para que quando as pessoas comprassem um celular, o aplicativo do Facebook já estivesse lá de graça. E a maioria dos aplicativos eram pagos. Então, era uma maneira muito fácil de introduzir o Facebook à vida das pessoas de uma maneira muito relevante e local. E eles não teriam entendido isso se eles não tivessem entendido como funciona o sistema russo. Tumblr, outra coisa que a gente faz em termos de comunicação é outreach. Quer dizer, ir até as pessoas de diversas formas. Eu acho o Tumblr uma ferramenta incrível, etc. Mas não é todo mundo que vai ler a palavra Tumblr e vai pensar, nossa, o que é isso? Vou na internet ver, agora vou me escrever e tal. Às vezes, você precisa ir até as pessoas, você precisa mostrar qual é a relevância daquela marca, daquele produto para as pessoas de cada local. Então, uma forma de fazer isso é palestras, conversar com pessoas. Isso é... A gente foi no MUBI, que é o Museu de Escultura em São Paulo, porque nos interessa muito a cultura e a criação e essas coisas. e foto com o Catupiry, um encontro que a gente fez com os caras mais engraçados da internet, porque eles são muito importantes para o Tumblr. Eventos, uma outra forma de comunicação completamente local, que envolve a comunidade, as pessoas que estão ao redor, que são criativas, as pessoas que interessam aquela plataforma. e meetups. Então, eu queria falar um pouquinho dos resultados. Eu não quero falar necessariamente sobre o Tumblr, mas são as medidas que eu tenho. Então, eu queria mostrar um pouco sobre como que esses passos tiveram repercussões com o Tumblr. Então, de 22 menções no ano passado, a gente teve 103, o Tumblr teve 103 menções esse ano. foi um acréscimo de 300% de encontros feitos por mês desde o ano passado para esse ano. Isso só de ter uma presença oficial no país, aqui. Em termos de visitas, o acréscimo também foi muito visível. O círculo foi quando o Tumblr começou no Brasil, quando eu comecei com o Tumblr. E comparado aos outros países que são os maiores do Tumblr, que ainda não tem uma presença oficial, que são a Inglaterra, o Canadá e o Japão. Então, é 26% comparado com 8, menos 1 e 7. E, finalmente, a dominação mundial para brasileiros. Eu acho que isso é um tema relevante, como eu disse, não só porque o Brasil está crescendo muito, mas porque, com as Olimpíadas, as pessoas começam a pensar um pouco mais no Brasil, o que quer dizer ser brasileiro, o que quer dizer se comunicar com outras comunidades, e as marcas começam a pensar muito nisso também. Então, a partir do conhecimento, pouco conhecimento que eu ganhei e trabalhando com essas marcas internacionais e com o Tumblr, essas são as dicas que eu daria para alguém que quer ou trabalhar com uma marca que está vindo para o Brasil, uma empresa, uma mídia social que está vindo para o Brasil e quer entender o povo brasileiro, ou para qualquer um que tem uma empresa ou quer trabalhar em uma empresa e levá-la para fora de uma maneira inteligente. primeiro, identifique seus alvos geográficos. É muito fácil falar, vamos para fora, vamos sair dos Estados Unidos, vamos sair do Brasil, vamos ir para outros países. Que países? Ah, sei lá, o Brasil é grande com mídias sociais, China é um país enorme, Japão tem muita tecnologia. Quais são as coisas que você olha para decidir quais são os países que interessam? Potencial de crescimento, isso é uma lista que eu peguei do Facebook. Então, eu usei o Facebook, por exemplo, como teto. Pelo menos inicialmente, qual é o teto que a gente pode atingir em termos de usuários? Pessoas que usam o Facebook em muitos países são pessoas que gostam da internet, que gostam de mídias sociais e entendem. Então, quais são os números que a gente quer atingir? Então, a gente tem aqui os números, os cinco Estados Unidos, Brasil, como no Tumblr, Índia, Indonésia e México. Isso quer dizer que a gente dever para a Índia, Indonésia e México? Depende de quais são as coisas que você quer atingir. Se você tem alguma vontade de um dia ganhar dinheiro, algumas pessoas não têm, tem que pensar no potencial de lucro. Então, aqui é um número que foi levantado pela Publicis, que são quantos dólares cada país gastou em propaganda na internet no ano passado. Isso é uma medida que eu achei de uma forma de quantas pessoas estão gastando com a internet, quanto que as agências de publicidade, quanto que as marcas entendem que tem que gastar um certo dinheiro com a internet e o que isso quer dizer para o Tumblr ou para o Facebook ou para o Twitter um dia que ele quiser ou quando quiser monetizar. E outra coisa que eu olhei foi o GDP, que é o poder de compra daquele país, que é mais uma medida de quanto dinheiro aquele país tem, quais são os potenciais, quanto dinheiro cada pessoa daquele país tem e o que isso quer dizer para o produto que eu estou vendendo ou para o estilo de vida ou para a comunidade que eu estou tentando atingir. Além de alvos geográficos, existem alvos demográficos, são coisas diferentes. As pessoas pensam no Brasil, por exemplo. Estamos indo para o Brasil, o Tumblr. Recife é bem longe de São Paulo. Assim, as pessoas têm paixão por as mesmas coisas, tanto que tem Campos Pátio lá, tem Campos Pátio aqui, tem Geek lá e tem Geek aqui, mas o Recifense gosta de certas coisas que o paulista não gosta. o paulista tem certas tendências ou certos comportamentos que o Recifense não tem. É importante entender todas essas nuances geográficas dentro de um país para também entender quais são as pessoas que você quer atingir. O que elas gostam, quais são os hobbies delas, elas são mulheres, homens, qual que é a idade e ver o que faz sentido para você não ter que gastar os seus recursos e o seu tempo. Terceiro, comunidade e produto vêm antes de vendas. Então, um erro muito comum, especialmente aqui no Brasil, são empresas que começam e querem vender e querem monetizar porque é difícil manter a empresa. Faz sentido, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Hoje em dia tem tantas redes sociais. Todo mundo me pergunta o tempo todo e o Pinterest, e o Blogger, existem muitas, existem tantas opções. Se você abrir uma rede ou abrir um, sei lá, inventar um produto ou abrir uma empresa, vai ter milhares iguais, provavelmente. E você precisa criar uma comunidade, criar uma coisa que é diferente das outras antes de você tente tirar dinheiro das pessoas ou antes que você tente incorporar marcas que têm objetivos diferentes dos seus dentro da marca. Por exemplo, o Tumblr é uma comunidade criativa. O interesse é em artes, pessoas que criam coisas que têm ideias, piadas, pessoas que querem se expressar na internet. As marcas, muitas vezes, usam essas coisas para venderem produtos, mas uma comunidade só de marcas não geraria esse tipo de comunidade que faria com que as pessoas andassem pelas ruas com camisetas do Tumblr e falassem free hugs e quisessem vir para os meetups e quisessem falar sobre o Tumblr. Quatro, seja um bom cidadão. Parece clichê, mas você não é ninguém sem a sua comunidade, você não é ninguém sem os produtos, as pessoas que amam o seu produto e amam as coisas que você faz. Então, se você não ouvir essas pessoas, se você não der de retribuir o favor, se você não fizer alguma coisa por elas, você não é ninguém. Isso quer dizer identificar os talentos, identificar as pessoas que fazem coisas legais, identificar, por exemplo, quem está criando coisa legal no Tumblr ou quem que usou o seu produto de uma forma inovadora e chamar ela para fazer alguma coisa, dar uma festa, etc. Fique na ponta da língua. Vamos dizer que você leva a sua empresa e você vai para a França. Você lança, todo mundo fala sobre a empresa e aí? Tem que já um jeito de ficar como um assunto interessante. Você quer que as pessoas continuem falando sobre você, sobre a sua empresa, sobre a sua marca. Então, isso quer dizer trabalhar com relações públicas, trabalhar com mídias, isso quer dizer ser inteligente na maneira que você otimiza a busca do seu site de uma maneira local para que as pessoas continuem vendo você como resultado. Quer dizer, achar quais são aquelas comunidades naquele local que interessam para que as pessoas que têm um interesse muito específico tenham interesse em você e conversem com os amigos e com a família. E participe da cultura local. Ou seja, se você não está em um lugar, se você está tentando fazer uma coisa em outro país, você consegue ter chat, você consegue mandar e-mail, mas, por exemplo, eu estou aqui no Campus Party. Eu já conheci muita gente, comecei a conversar sobre o tempo, está quente, de repente uma ideia incrível sai, uma parceria sai, você nunca sabe o que você vai aprender das pessoas naquele país, naquela cidade. Você tem que participar e entender que tem muita gente que sabe muito mais coisas do que você sobre diversos assuntos e entender como incorporar isso para a sua empresa. E sete, finalmente, descubra o que os gringos querem antes de que eles mesmos saibam. Então, entendam, tentem entender a cultura brasileira e a cultura de fora assim que uma vez que uma empresa gringa vier, uma vez que você quiser levar uma empresa para fora, você entende como fazer isso antes que eles mesmos entendam para que você seja o mais útil possível. Isso é isso. Obrigada. Perguntas? Não? Sim? Bom, podem me mandar e-mails depois, se tiverem perguntas. Obrigada, todo mundo. Obrigada. 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 Então, meu nome é Cíntia. Eu queria perguntar se você tem estatísticas, não de cabeça, mas para dar uma ideia de a diferença de crescimento do Tumblr no Brasil pelas regiões. no caso, provavelmente, o Sudeste cresce bem mais rápido do que no Nordeste, ou sei lá, de repente é diferente, não sei, a minha curiosidade é com relação a isso, a parte regional, assim, no Brasil. Eu não tenho estatísticas agora de cabeça, mas sim, no Sudeste tende a crescer muito mais, mas é porque, sabe, as pessoas que se interessam por tecnologia, que têm acesso a tecnologia, muitas vezes vão para São Paulo. Eu espero que agora isso esteja mudando porque eu já conheci muito Recifense incrível que tem muito talento e que se interessam por isso e que entendem as coisas muito melhor do que todas as pessoas que eu conheço em São Paulo. Mas existe um crescimento do Tumblr, por exemplo, mais ou menos igual no país inteiro. Existe gente em Manaus, gente em Recife, no Sul, mas em São Paulo e no Rio o crescimento é o mais evidente. Ainda mais porque a gente atuou até agora lá com mais força. Você falou que cresceu, agora falou que cresceu nas regiões, sem estatística, mas tudo bem. Agora, assim, você pediu fazer um comentário sobre que segmentos que utilizam mais, entendeu? Tipo, o Pinterest a gente sabe que ele é utilizado com moda, com culinária, bastante. Agora, o Tumblr, as pessoas estão utilizando ele como, para quê? Empresa, pessoal, que segmentos? Isso é um ponto interessante, eu acho, especialmente em termos geral. O Tumblr é uma comunidade criativa então, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é usado por muitos segmentos de criatividade, então, culinária, literatura, história, política, tudo. No Brasil, isso existe também, mas todo mundo sabe que a força do Tumblr no Brasil até agora tem sido no humor. Os blogs de humor são os que mais pegam no Brasil, o brasileiro ama o humor. E sem uma presença oficial no país, ia ficar dessa forma. Não que o Tumblr não ame o humor e ame as comunidades de humor, mas não daria atenção para todas as outras comunidades que estão usando o Tumblr e não entendem que elas são uma comunidade forte dentro da plataforma, como, por exemplo, os museus, os artistas, a moda, o que for. Então, dependendo da atuação no país, isso pode mudar. Então, com a chegada do Tumblr no Brasil, a gente começou a perceber uma mudança. Os blogs de humor continuam tão fortes como sempre, talvez existem até mais agora, porque os números estão crescendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê crescimento agora de segmentos que não estavam tão ativos antes, como política, moda e arte, por exemplo. Respondi a sua pergunta? Oi, boa noite, meu nome é Luísa. Eu queria saber se existem planos do Tumblr de regionalizar, então, as ações deles mais locais. Porque eu sei que vocês fizeram um FES, fizeram um encontro em Curitiba, São Paulo e Rio, mas e Manaus, Recife, Fortaleza? Eu gostaria muito. Eu estou em contato com pessoas de Manaus, de Recife, do Tumblr, que sempre me perguntam isso, mas eu queria muito porque tem coisas muito interessantes acontecendo aqui, tem gente que acho que seria curadores incríveis, a gente gostaria de fazer eventos aqui, mas, no momento, o Tumblr está agindo de uma maneira bem devagar, internacionalmente, com cuidado. Então, eu não posso prometer nada, mas eu gostaria muito, sim, porque não está tudo em São Paulo. Oi, boa noite. Meu nome é Márcia. Eu queria saber, assim, não sei se você vai poder me responder, mas como é que o Tumblr ganha dinheiro? E se tem oportunidades para... Eu trabalho em uma agência de publicidade, áreas de trabalho em comunidades sociais, então, você tem oportunidades de publicidade no Tumblr. O Tumblr, até pouco tempo, ganhava quase nada de dinheiro. A única maneira de monetização era as vendas dos temas do Tumblr, então, se você quer ter um tema diferente no seu blog, você pode comprar um tema feito por um designer da comunidade. Isso era uma maneira de beneficiar o designer e beneficiar a comunidade de design do Tumblr, e aí, também, o Tumblr ganhava uma porcentagem pequena disso. recentemente, o Tumblr lançou algumas coisas diferentes que parecem mais publicidade do que antes. Por exemplo, o radar, sabe aquela parte no lado direito, embaixo, onde você descobre coisas legais que estão acontecendo agora, pode ser patrocinado por seletos parceiros do Tumblr nos Estados Unidos, por enquanto. Então, marcas que, por exemplo, eu não sei qual foi a primeira, se foi Puma, mas marcas que tem uma página muito legal no Tumblr e que tem conteúdo realmente criativo podem pegar aquele espaço por um, sei lá, um número de tempo, uma quantidade de tempo para promover a página do Tumblr, mas não levar a pessoa para fora. E a terceira coisa foi os pen posts que foi lançado há, não sei, três, quatro semanas atrás, que é a habilidade de colocar um post lá em cima, sabe, do dashboard, e ele fica um pouquinho, fica mais tempo até a pessoa tirar. Então, isso é uma coisa que você pode fazer também, além de promover um post. Então, existem oportunidades de trabalhar com agências, mas no Brasil ainda isso também está muito devagar, eles estão testando primeiro nos Estados Unidos para depois pensarem em fazer isso em outros lugares.